Alô, ae bula meu irmão, cê tá afim de filmar um vídeo hoje? A gente tem meia hora, eu já pedi o jaguar do doutor Bruno A gente tem que fazer isso antes que o trap morra né Fica bem que o trap vai morrer, não precisa implorar, eu faço ele viver Afinal quem vai seguir vai vencer, mano é tudo igual, não vai dar pra perceber Fala assim, para que, tá arriscando, rever, solo sou, vai beber, solo sou Vai ter o trap morrer, você vai ter que aprender, aquilo que você vê, não dá na minha TV Tinha uma linha que separava, você cheirou, não sobrou nada Antes que o trap morra, vai você, você é mais o que fala, mas só fala sem saber Antes que o trap morra, vou dizer porquê, porque o seu homem é cega e o seu pai não vê Araponga nesse hit, pega um matropatilite Quando passa uma primeira, tá repetindo, creio que é caçadeira Até o trap morrer, você vai ter que aprender, aquilo que você vê, não dá na minha TV Tinha uma linha que separava, você cheirou, não sobrou nada Antes que o trap morra, morre tu com os trap salas dessa dama, quando a banda é esse cool Antes que o trap morra, se calhar morro eu Antes que o trap morra, um sócio apareceu Agora os braços, vou galinha para encher o cool dizer, não aconselhas que o Zé Garcia, lá que o Bíris em Viseu Antes que o trap morra, não morre o boom bap, o Bula tá aqui, não deixou morrer o rap Para a Ponga, tá na track, o Duca, machete, muita bazuca debaixo de Nemtete Não há espaço para bet, agora é o espaço do trap, com uma puta lamosada a comer do meu queque Uma falta toda noção, só usar o meu cap, entrada há pios juntos até me vão chamar pep Antes que o trap morra, já alguém que socorra, hoje há muito labirinho, pois é que isso é uma porra São todos muita maus, fodem muita pachacha, eu estou com o meu irmão para arrebentar a cachaça Saco, teu nome mesmo é da praça, com mais piada que a rua da graça Acho que o trap morra, manda mais uma passa, e quando eu morrer podes ficar com a taça És o campeão, da farsa, da farsa, eu sou campeão, faça ou não faça Até o trap morrer, você vai ter que aprender, aquilo que você vê, não anda na minha TV Tira uma linha que se parava, você tirou, não socrou nada Saco, teu, Battlefield Fale o trap morrer, você vai ter que aprender, aquilo que você vê, não anda na minha TV Tira uma linha que se parava, você tirou, não sobrou nada Saco, teu Ah, 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 ah